Beleza galera, a gente vai abrir agora o Viticulture, lançado aqui no Brasil pela Ludofi, um jogo para 1 a 6 jogadores do Jamie Stigmeier, o mesmo designer do Euphoria e também do Sai, que está chegando aí, se não chegou ainda, não sei quando esse vídeo vai no ar, mas pode ser que já chegou aí pela Fire on Board, e que nós já tenhamos jogado vocês também. O jogo, mais um da coleção do Jamie, o pessoal ficou postando lá no grupo do Sai, Jamie tem mais um jogo que tem aqui, ele todo feliz com os brasileiros fazendo ele enriquecer, ganhar milhares de dólares. Tá, milhares não são né, mas dá para viver. Então, o Viticulture veio aqui com uma erratinha, assim como o Yorv, que dá com a clave também, já veio com a erratinha na embalagem, aqui também vem, eu estou lançando toda a cartinha, então a cartinha aqui, e ele vai dizer, vamos roubar na gelóquina, só vamos rasgar né, qual é a cartinha que é para você substituir. Então, legal, já veio com, não tem que ficar depois na reposição, então vamos abrir aí, para ver o que vem aqui nessa caixinha de formato diferente, vai dar um pouco de trabalho para você guardar na sua coleção aí, vamos encaixar com os outros jogos. O Unicom foi produzido lá fora né, vem com a mesma qualidade, dos jogos da Sigma Air. Dois Zip Locks, para você que gosta de Zip Locks, os tabuleiros dos jogadores, as vinhas aqui né, os seus campos e tudo mais, tem um lado em português, e o outro é em espanhol, para você que fala espanhol, quer jogar do outro lado, pode jogar, não tem problema algum, não vamos te julgar. Moeditas, moedas muito bonitas, coloridas, vivas, vibrantes, então, você vai querer ficar muito rico nesse jogo pelas moedas. E o tabuleiro, tabuleiro bonitão também né, tabuleiro pequeno não é um tabuleiro muito grande, eu gosto porque na minha casa a mesa não é grande, então eu vou conseguir jogar, viticulture na minha casa, sem precisar ir na casa dos colegas. Qualidade bacana, é claro, vocês estão vendo aqui, em espanhol. Mas do outro lado, taram, português, do Brasil, isso mesmo, não é português dos garros não. português dos brasileiros, Rui BR, não vou explicar aqui, porque depois vocês vão ver vídeos, se não vai jogar, vocês vão ver quais são cada um dos lugares. Manuals também, vem um em espanhol, e português, não é mesmo, é isso mesmo. É, eu acho que só veio o manual em espanhol aqui, viu? Eu queria falar não, mas eu vou ter que ir, pelo menos aqui, só veio o manual em espanhol, e os resumos de regras e referências veio em português. Enfim, eu sou muito bom em espanhol, não vou ter problema algum, e vou pedir minha reposição do manual depois, para a Lodofar. Aqui temos as peças dos jogadores, eu vou abrir uma aqui, para você ver as peças, e vão ser todos assim. Seus trabalhadores, trabalhadores normais, tem ali outro saquinho, como outras peças, que vai ter o outro trabalhador, maiorzinho, e outras construções. Tá bom. Fugindo. Esse aqui é o trabalhador maior, que você consegue fazer ações que os jogadores já colocaram, aqui as construções, adega, arado, moinho, e etc de tal, que você também depois vai ver aí, nos vídeos de explicação. Coisa que eu achei muito legal aqui nesse jogo, é, essa pecinha aqui, esses vidrinhos, que você vai fazer um negócio muito interessante. Esses são os vidrinhos que você vai produzir. Então, na hora que você coloca aqui, ó, os números crescem. Então, bem legal, muito bacana, gostei muito disso aqui. Dá até dó de ficar usando, de estragar essas pecinhas muito bonitas. que você vai fazer o que você vai fazer. todos os jogadores vão ter aí esses dois saquinhos, né, com as duas divisões. Tem aqui o insert, pra você guardar os pecinhos, o insertinho. Teoricamente, muito bem feito. Temos depois que testá-lo com, as cartinhas com sleeve. aqui temos os quatro baralhos do jogo, que são as ações de verão, de inverno, as demandas, né, e as uvas, que você vai ter que ter. E aqui as outras cartas, que vão ser as cartas de campo. E as cartas do, do pai e da mãe. Vou tirar aqui, que tá bem preso. O papai e a mama, que vão te deixar heranças, para, se começar o jogo, com essas heranças. Vamos ver se a gente consegue abrir. Será que a gente consegue abrir? Não parece que eu sempre tenho dificuldade, em abrir as mediatas das cartas. Olha lá, conseguimos abrir. Então, vou mostrar pra vocês. Aqui os papas, né, os pais. Sempre vão dar aí, os dinheiros, construções iniciais. E as mamas. O pessoal tem, os mais novos, os mais velhos. Claro que isso aí, não vai ser tão interessante pra você, porque é interessante, são os recursos que eles, vão dar. Mas, os carnais vai receber só dois, no início do jogo, pra escolher um deles. O fundo também é diferente, né. Pode ver que eles se encaixam, olha que bonito, que romótico. Interessante. As cartas de campo. São, campos aí, de 4, 5, são 5, 6 e 7. as cartas de campo. o jogador vai receber aqui 3, né, campos. As cartas pra você jogar sozinho, né, controlar o poma. Também estão inclusas no jogo. e, as cartas pequenininhas. Pariar e dando trabalho, pra abrir. são as uvas que você vai plantar nos seus campos. cuidar de cartas muito boa. Dificilmente a gente vê cartas assim aqui no Brasil. Mas, como a gente sabe que foi produzido lá fora, a gente já sabe porquê que, que as gráficas de lá já estão preparadas para isso. e, de novo, temos aqui o problema das cartinhas que não querem abrir. Então, aqui, ó. Aqui as ações do verão. Você vai fazer as ações durante o verão. As cartas de... são os visitantes. São os visitantes, né, que o jogo chama. visitantes que você vai receber nas estações. No inverno e no verão. Porque o todo, na verdade, é sempre igual. As folhas caem no quintal. Só não cai no amor, que não tem jeito, é imortal. E aí, com o Sandy e o Junior, conseguimos abrir as nossas cartinhas de visitantes de inverno. vão ter essas cartas que vão te dar aí recursos muito bons, que vão te fazer, pode te fazer, inclusive, ganhar o jogo. Recomendo você, a sempre, ter essas cartinhas na mão. Sempre que puder pegar delas, pegue. Elas dão grande diferença, dão grandes vantagens, grandes poderes, e com grandes poderes vem grandes responsabilidades. e que as cartas de demanda são as cartas que vão dar realmente os pontos de vitória. Então, você vai ter que produzir esses vinhos aqui para poder dar os pontos de vitória. Então, são as cartas que vão te dar mais pontos de vitória durante o jogo. Então, não deixe também de pegá-las para a sua vinícola. Então, é isso. Nosso unboxing do Bitculture Essential Edition da Rodofale nasceu aqui no Brasil recentemente. Esperamos que você tenha gostado. Curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, clique aí no sininho para receber as nossas notificações. Se inscreva no canal, siga as nossas redes sociais. Valeu, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho